E aí pessoal, Manny aqui e bem-vindos ao Manny Collections. Na coleção de hoje eu tenho mais uma Luck Bag, e essa é a Luck Bag que eu tô mais animada de todas as que eu comprei nesse ano de 2023. É a Luck Bag da Popmart. Popmart é uma nova obsessão minha. É uma empresa chinesa que começou em torno de 2019. Eu realmente não conhecia, na verdade eu tinha ouvido falar, eu tinha visto alguns vídeos, mas eu não dei muita importância. E quando eu cheguei no Japão, eu cheguei numa loja da Popmart e eu completamente me apaixonei pelos brinquedos deles. São incríveis, são muito legais. A Popmart é uma empresa que produz brinquedos colecionáveis, e eles vêm em caixinhas, né, blind boxes, né, eu não sei como é que chama em português. Nesse ano, no Japão, eu não sei como foram nos outros países, né, porque é uma empresa chinesa, existiam dois tipos de Luck Bag. Tinha a Luck Bag menor, que é exatamente essa que eu trouxe. Ela tinha em torno de seis a sete caixinhas, né, de figures. A gente não sabe, né, obviamente, quais as figures que tem dentro. E essa custava em torno de 5.500 ienes, que foi o que eu paguei por essa daqui. E tinha uma maior, que eram coleções fechadas. Custava 10.000 ienes. Só que você não sabia qual tipo de coleção que era. Então, eu realmente preferi pegar essa do que, porque era a primeira vez que eu tinha comprado coisas da Popmart. Eu acho que viriam vários tipos de coleções diferentes, e eu teria, né, a experiência de abrir coleções diferentes, e achei muito arriscado também comprar uma coleção inteira. E depois eu não gostar da coleção, porque tem muitos tipos diferentes de IPs e de artistas, né, que fazem a colaboração com esses brinquedos. Eu vou mostrar, assim, que eu abri a black bag aqui. Os brinquedos são muito, muito bonitinhos, e eles são muito bem feitos. E eles são exatamente do tipo de coisa que eu adoro colecionar. Então, essa realmente é a minha nova obsessão desse ano. Essa blind bag, eu já sei os que tem aí dentro, mas eu não abri nenhum ainda. Eu passei na frente da loja, e quando eu vi essa, eu peguei essa. E depois disso, eu comecei a procurar lojas da Popmart insanamente por Tóquio. Eu queria ver se eu conseguia mais dessas blind bags, mas eu não consegui. Eu peguei ela bem no dia que começou a vender, e elas acabaram, assim, instantaneamente. Então, eu não consegui mais dessas, porque realmente 5.500 ienes pra 8 figures é bem barato. Cada figure custa em torno de 1.400 ienes, mais ou menos, 1.500 ienes. Então, fazendo as contas aí, é bem barato. Mas, como a gente não sabe quais que são eles dentro, talvez tenha figures que a gente não goste, né? Eu fiquei, eu comecei a procurar, procurar, aí eu descobri várias coisas sobre a empresa. Descobri que existem vários tipos de IP, tem IP da Disney, tem IP, tem várias coisas. Eu vou mostrando pra vocês assim que eu abri essa look bag. E aí, conforme eu for mostrando, eu vou explicando mais ou menos como que funciona pra quem não conhece Popmart. E, uma vez que você entra nesse mundo, eu acho que não tem volta, porque se você é fã de colecionáveis, essas figures são incríveis. Então, vamos lá. Bom, aqui, nessa look bag, aqui a gente pode ver aqui na frente do Skull Panda. Skull Panda é uma das IPs, é uma das IPs mais famosas que eles têm, né? Que a Popmart tem. Aí tem uma colaboração com alguns artistas, eu não sei o nome dos artistas. Eu não tenho tanto conhecimento sobre todos os artistas e tal, mas aí eu comecei a seguir alguns já no Instagram. E é bem interessante. City of Night é uma das coleções que existem com o Skull Panda. Eu vou mostrar pra vocês direitinho e a gente vê como é que é. E essa bag, vieram oito figures dentro dela. E a gente vai abrir agora. Vamos ver as que tem aqui dentro. Ok. Primeira de todas é essa daqui, Mood and Weather. Ok. Eu não fiz um... não vendi muito bem, não, porque a primeira de todas foi a IP que eu menos gostei. Essa é bem estranha. É bem estranha esse... Esse Modoli. Modoli é o... É essa, né? Que é a colaboração entre o Popmart e o Modoli, tão como eu falei. Eles têm diferentes IPs. Essa IP é essa... como é que a gente pode chamar isso? Uma coruja, né? E eu acho que ela tá sem roupa, então... Assim, eu não sei. Aí, o que acontece? Geralmente, as blind boxes da Popmart, elas são... A gente não sabe quantas... qual que é a figura que tem lá dentro. E a que tá na frente não quer dizer que vai ser a que tá lá dentro, né? É só o demonstrativo. E geralmente são 12 figuras e uma secreta. E a caixa vem 12 figuras, então na caixa vão vir uma de cada. Então, se você comprar uma caixa fechada, com certeza absoluta, você vai pegar todas as figuras. E pode ser que existe uma secreta em vez de uma dessas figuras dentro da caixa. Só que a probabilidade de vir uma secreta é muito, muito pequena. Então, se você for no Ebay e for olhar, as figuras secretas são muito caras. As pessoas vendem por, sei lá, 10 vezes mais o valor da figura normal. Esse daqui eu não sei ainda. Eu... se eu vou abrir ou não. Eu... na verdade... Eu acho que eu vou abrir uma pra poder ver como é que é por dentro, porque eu realmente nunca vi como que ela é. Mas de todas elas, foi a que, ao menos, fiquei animada. Porque eu tenho certeza que ela é muito bem feita, porque a Popmart é... 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 a qualidade é excelente. Pra uma figura de, sei lá, de 10 dólares, 15 dólares, é... a qualidade é realmente muito boa. E elas são muito... tem algumas que são realmente muito lindas. Então, essa daqui... é... vamos descobrir depois se a gente vai abrir ou não. Vamos colocar elas ali em cima só por enquanto. Vamos ver a próxima. Ok. Sibling... Miggle Fighting Series. Ok. Esse Miggle é outro também que eu achei meio... meh. Eu acho ele meio creepy, assim, meio estranho, assim. Porque o que eu ouvi falar é que esse cara aqui... Que eles são marionetes. E é uma coisa que meio que me perturba bastante. Marionete e palhaços. São coisas que me perturbam. Então, esse daqui é... Elas até parecem ser bonitinhas e tal. Essas são as que vêm, né? Provavelmente eu vou abrir essa pra poder ver como é que é. Se eu tirar alguma... Essa daqui parece ser muito bonitinha. Essa que chama... Deixa eu ver... Não vou estar aparecendo. Chama Cheerleading Penny. Então, Cheerleading Penny é bem bonitinha. Essa daqui, Shopping Cart Penny, é... É bem bonitinha também. Então, tem algumas que são bonitinhas. Então, talvez eu abra. E se eu pegar uma que eu goste, eu vou colocar na minha coleção. Senão, a gente passa ela pra frente, né? Então, essa daqui foi uma que tá ok. Não foi a minha preferida, mas tem umas aqui que eu gostei muito. Oh, Dimo! Ok. Dimo! Esse S.I.P. Esse Dimo, que é esse carinha aqui, esse menininho aqui. Esse é um dos meus preferidos. Ele é muito, muito fofo. Ele é muito bonitinho. E essa coleção é a Life University. E... Ela tem vários... Todos os bonequinhos são muito bonitinhos. Então, esse com certeza eu vou abrir. Esse é um... É um que com certeza eu vou comprar mais no futuro dessa coleção. Depois que eu abri ela e a figura, talvez a gente compre mais dessas. Ok? Próxima. Ok. Esse daqui chama... Eu não sei como pronunciar. Eu realmente não sei como pronunciar. Eu tenho que procurar saber. É Rory. É engraçado que toda vez que eu leio Rory, eu lembro de Gilmore Girls. Se você é fã de Gilmore Girls, fala aí nos comentários. Porque eu já assisti todos os episódios 20 vezes. E eu sei todas as falas de cor. Mas nós não estamos falando de estereado aqui. Estamos falando dos Sater Rory. E esse daqui é muito fofo. É muito bonitinho. Mas ele é... É uma coleção especial, né? Cozy Winter Time. É uma coleção especial de Natal. De Holidays, né? De inverno. Então, aqui a gente tem uma árvore de Natal e tal. Lâmpadas de Natal. O meu problema com essa coleção é que... Como ela é de Holidays. Ela não é um tipo de coisa que eu quero colocar na minha prateleira o ano inteiro. E eu gosto de coisas que eu posso sempre ficar colocando na minha prateleira independente da época do ano, né? Mas essa coleção é muito bonitinha. Esse IP é muito bonitinho. Então, provavelmente eu vou abrir pra ver como é dentro. E se eu tirar algum que rola de eu colocar de display na minha prateleira o ano inteiro, a gente fica com ela. Senão a gente passa pra frente. Ok. Tudududum! Tudududum! Ok. Mais um estranho. Ah, eu vendi muito essa Luck Bag e eu tirei vários estranhos. Mas é até interessante porque eu não compraria... Alguns desses eu não compraria na loja. Então, talvez seja legal, né? A gente ter e abrir e ver como é por dentro. E se a gente gostar. E talvez são coisas que eu não compraria se eu fosse na loja e pegaria, entendeu? Então... Mas esse daqui é um que não é o meu preferido. Vou falar sinceramente. Eu acho que talvez eu nem abra esse. porque esse peixe... Porque esse peixe... Eu não sei. Tem coisas que eu gosto mais. Eu acho que esse peixe vai fazer outras pessoas mais felizes do que eu. Cada um gosta de um tipo de coisa, né? Então, assim... Essa coleção... Ela é de... Esse peixe... Como é que ele chama? Tino Lam. Esse Tino Lam Workshop. Ele é... Dishes of the World. Então, são... São... É... Comidas, né? Tipo... De diferentes partes do mundo. E... Eu acho que se eu tirasse o Japão, né? Qual mais, né? Se eu tirasse o Japão. Que é ramen. Né? Dá pra ver? Ramen. Se eu abrisse e tirasse o Japão, eu ia ficar muito feliz. Agora as outras... Não sei se eu colocaria na minha coleção, não. Mas talvez a gente abra e vê como é que é a figure e tal. E depois a gente passa pra frente. Ou talvez eu fico com ela. Vamos ver. Tudo... É... É difícil de saber. Próxima. Ok. Sweet Bean Animal Babies. Sweet Bean é esse carinha aqui. E... É outro IP, né? E essa é o Sweet Bean. Vestido de diferentes... Tipo... Animais bebês. Esse é bem fofo. Com certeza eu vou abrir. Eu não sei se seria o caso de eu comprar mais do que uma dessa daqui. Porque é bonitinho. É bem bonitinho. Mas não... É... Sei lá. Porque o Sweet Bean, ele... Vestido de fralda e tal. Tem certas coisas que eu sou meio chato, assim. Mas eu vi algumas figures desse e eles são bem bonitinhos. Tipo, esse polar bear aqui. Esse kitten aqui é muito bonitinho também. Então a gente vê qual que a gente tira. Se a gente gostar, a gente fica com ela. E nunca se sabe, talvez a gente tira um secreto, né? Vamos ver. Ok. Agora... Ah... Tchutu-tchutu. Ok. Animals, the monsters. The monsters é uma outra IP que é muito famosa, que é esse carinha aqui. Que é um dos principais, né? Ele chama Labubo, né? Que é a colaboração da Popmart com How to Work. E essas são... Esses monstros... São... Acho que três ou quatro diferentes tipos de monstros. Eu não sei. E... Eles estão vestidos... São animais, né? Esse é outro também que eu vou abrir, vou ver se eu gosto. E talvez eu fique, talvez eu não fique. Porque monstro também não é uma das minhas coisas preferidas de... De colecionar. Eu gosto de coisas mais cute, assim. Então, vamos ver. Quando a gente abrir, a gente decide. E agora a última de todas... Demu! Ok. Essa eu acho que foi a minha preferida de todas. Esse é... Demu Pets Vacation. E esse aqui da frente é o Puppy Baiter. É... Esse é muito bonitinho. Esse é... É o Demu. Ele tem... Com o seu animal de estimação. E eles estão fazendo alguma coisa... Tipo, de... Nas férias. Então... Esse com certeza é um que eu vou... Que eu vou ter mais de uma caixa. Porque ele é muito bonitinho. Eu já vi. Já vi vários deles. Então, gostei bastante. Essas foram as oito caixas. As oito Blind Boxes. Que a gente ganhou nessa look bag. Tá aqui. A look bag tá vazia. Além disso... Eles colocaram... Adivinha o que? Outro tote bag. Como eu falei. Todas as coisas no Japão. Tem que ter uma tote bag. E esse... É o The Monsters. É o Labubu. Que eu tinha falado antes. Que é muito famoso. Ele realmente é bem famoso. Essa tote bag é bem legal. Eu não tinha visto ela não. Ela é... Com qualidade muito boa. É... Tá escrito Pop Mart aqui. Bring in Joy. É. Bring in Joy mesmo. Porque eu realmente... Fiquei muito feliz com esses. Mas... Eu não vou abrir essa tote bag agora. Porque eu tenho tantos tote bags diferentes. Esse aqui querendo ou não é uma tote bag também, né? Mas essa não é pra poder fazer compra no supermercado. Essa é mais pra guardar coisas. A Skull Panda é uma... É uma IP muito legal. E eu tenho alguns deles. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O motivo principal que eu me apaixonei por Pop Mart. Foi por causa dessa coleção aqui. Do Skull Panda. Que chama The Warmth. E essas figures são absolutamente lindas. Elas são muito, muito bonitas. E esse daqui com certeza é um que eu vou... Que eu quero ter todas elas. Então eu comprei algumas... Quando eu comecei a... Fui em várias lojas da Pop Mart na época. Quando eu tava lá no Japão. Essa coleção tava... Sold out. Tava esgotada em todas as lojas. A gente não conseguia achar. E por muita sorte. No meu último dia de viagem. Na loja de Odaiba. Eu consegui achar essa coleção. Aí eu peguei quatro cachos dela. E... Hoje eu me arrependo de ver ter pegado... A case, a full case. Mas eu não tinha espaço na minha mala. Eu queria ter pegado a caixa inteira pra ter todas elas. Mas como eu não tinha espaço na minha mala. Eu peguei só quatro. Que eu já tava assim... No limite do limite do limite da minha mala. Mas esse daqui vai ser um vídeo separado. Que eu vou abrir todas essas caixas. As caixas só dessa coleção. Nesse mesmo dia em Odaiba. Eu achei uma vending machine da Pop Mart. E depois eu fui descobrir que existem vending machines da Pop Mart por Tóquio inteiro. Mas como isso foi no meu último dia. Eu já não tinha visto em outros lugares. É super legal. É... Eu vou colocar uma foto aí. E eu tive que comprar uma só pra poder pegar uma da vending machine. Porque eu achei muito interessante. Então aí você só coloca lá o seu cartão de crédito. E escolhe qual coleção você quer. E a vending machine joga. Não joga, né? Vai, vai... Vai devagarzinho. E te dá a caixa que você escolheu. Então esse dia eu peguei essa daqui. Que é a Azura... Azura? Ah, pronúncias, me perdoem. Mas eu tenho dificuldade com pronúncias de nomes asiáticos. Essa Azura é outra coleção que é muito fofa também. E é bonitinho porque todas elas... Que assim, Pop Mart, cada coleção, né? Cada tipo de IP tem as suas características. E a característica da Azura... Azura é a lágrima. Tem uma lágrima pendurada. Não importa qual é a coleção do que ela tá fazendo. E todas elas têm essa lágrima pendurada. Aí são diferentes... Essa é... Como é que chama essa coleção? É um wardrobe. São diferentes outfits, né? Tipo, looks, né? Então eu peguei essa daqui. Primeiro que eu gostei... Porque eu vi os bonequinhos que tinham mostruado. Dava pra ver pela vending machine. Mas... Eu queria uma Azura e eu achei essa perfeita. Porque eu gostei bastante. Então eu tenho essa que eu comprei. Além, né? Da Skull Panda. Tenho essa daqui. Que é uma outra que chama Bunny... Bunny Magic Series. E temos essa daqui que é outra da Bunny também. Essa eu acho que é Spring... Não, deve ter um nome. Em algum lugar aqui tem o nome da coleção. Eu não sei se é Breeze, Spring Breeze... Não sei, a gente olha a coleção. Então essas três aqui... Essas três eu já abri. Eu já sei o que tem dentro delas. Mas eu vou abri elas aqui agora. Já deixando aqui que... Eu tô tão obcecada por essas figures que eu já fiz um pedido. E já importei uma outra Luck Bag. Que chegou já aqui no Brasil. Então eu vou estar mostrando essa próxima Luck Bag pra vocês. Porque a Popmart, ela vende Luck Bags também. No site dela. Mas aí, obviamente, não é o preço que foi no Japão, né? Porque no Japão foi bem baratinho. Aí... Mas eu não consegui resistir. Eu queria outras IPs também. E como eu não consegui comprar muita coisa lá, no final das contas, porque as minhas malas já estavam acima da capacidade, eu peguei mais essas. Vamos lá. Então agora eu vou abrir essas três. Que aí eu mostro pra vocês exatamente como que elas são. E as de cima, que a gente tirou hoje, vão ser vídeos separados. Eu vou fazer, provavelmente, dois vídeos separados com essas daqui pra poder eu mostrar com mais calma. Vamos começar com essa aqui, a Azura. Wardrobe Series. E são... Como a maioria das coleções da Popmart, são 12 diferentes. Essa daqui que tá aqui na caixa, né? Chama Miss Dolly. Essa daqui nem era a que eu queria tirar. Eu já sei qual que eu tirei, não foi essa. Mas tem outras que são muito bonitinhas. Todas tem vários diferentes, né? Vamos ver qual que eu tirei. A Popmart, ela tem essa tab aqui, que a gente puxa, sabe? Mas eu, como uma boa colecionadora, eu abro as caixas por baixo. Foi mal, gente. Talvez nas outras caixas a gente abra por aqui. Mas essa caixa, ela tá meio que destruída, porque ela amassou toda também na mala. É o seguinte, as caixas da Popmart, elas vêm com a figure e vêm com o cartão. Eu, quando eu abro, né? A gente não... A gente tira a figure sem olhar pro cartão, porque no cartão tem a que a gente tirou. Aí aqui, geralmente, ela vem selada, né? E a gente puxa. Eu já coloquei ela de volta aqui. Mas... Vamos lá. Um, dois, três. Uh! Oh! Oh, my goodness! It's so cute! Ok. Essa que a gente tirou foi a... Vamos ver o nome dela. Amusement Park Day. Eu gostei muito dela. Ela é muito fofa. Olha só que coisa mais linda, velho. A lágrima escorrendo. Dá muita dó. É, eu acho que ela não vai ficar em pé, porque ela precisa de um... Tem um stand aqui dentro. Aí ela vem com algumas coisas. Coisinha de silicone, né? Pra poder não mofar e tal. Aí vem com o cartão. Cada series é diferente. O tipo do cartão é assim que esse cartão é. Amusement Park Day. E tem um QR Code aqui. Que a gente tem que escanear aí. Depois pra gente poder ver o que que esse QR Code faz. Aqui nós temos alguns acessórios. Que é o stand. Né? Pra poder ela ficar em pézinha. Ok. E... Prontinho. E ela veio com um mini sorvete derretendo. O sorvete vai na mão. É Musement Park. É tipo parque de diversões. Então ela tá no parque de diversões. Com essa roupa muito fofa. Um sorvete derretendo. Essa... Essa bolsinha aqui de ursinho. Amei. Amei essa figure. Fiquei muito feliz de ter tirado ela. Bom. Próxima. Bunny Medical Series. Essa daqui e essa daqui. Essas duas bunnies. Eu peguei elas no mesmo dia. Porque eu vi elas no display. E as figures eram muito bonitinhas. Então essa Medical Series aqui. São 12 diferentes também. E com uma secreta. Aqui tem 11. E essa da frente. Vamos ver qual que eu tirei. Eu nem me lembro. Mas já faz tanto tempo. Porque eu abri ela. Vi qual que era. E... Fechei de novo. Tadam! Essa que eu tirei foi a... Heidi. Pra ser sincera. A Heidi era a que eu menos queria. Todas as outras são mais bonitinhas. Não é que a... A Heidi é muito fofo. Ainda assim é muito fofo. É só a combinação de cor. Que não era a minha preferida. Esse azul escuro aqui. Não foi muito o meu preferido. Eu achei muito legal aqui o... O dourado e tal. O dourado aqui no cinto também. Eu não sei o que ela é pra você. Deixa eu ver. Ela vem com acessório. Ah, o acessório é esse. Eu acho que ela é pra ser tipo... Bruxa, mago. Talvez seja um menino, né? Pra ser um mago. Não sei. Eu acho que essas... Essas figures não tem muito gênero também. Então não faz muita diferença. Ela é muito fofa. E assim... É super. Super pesada. Eu fiquei um pouquinho decepcionada porque de todas as doze foi a que eu queria menos. Eu talvez fique com ela. Eu não vou tirar agora essa daqui daqui. Aqui está o cartão. E o que eu gosto muito é esse aqui. Ou seja, é um item de colecionador. Não é um brinquedo. Ok? Então não me fale que isso é um brinquedo. Que não é. E também pra poder colecionar essas coisas você tem que ter dinheiro. E pra você ter dinheiro geralmente você sendo uma criança não é uma coisa que acontece, né? Então por favor. Vamos lá. Essa é a última que a gente vai abrir hoje. Essa daqui também. A gente já abriu ela. Então eu sei o que vem dentro. Vamos ver. Um, dois, três. Uh! Oh! Oh, eu amei essa. É muito bonitinha. É... Eu amei essa parte aqui. Transparente. E o... Esse gradiente aqui saindo. O dourado aqui. O cabelo dela. É amarelo. Indo pra um laranja. E o nome dessa. Flying Apsaras. Eu não sei o que que é uma Apsaras. Eu acho que eu cheguei a olhar na internet. Era algum tipo de deusa hindu. Budista hindu. Eu não sei. É... Não é algo que eu tenha muito conhecimento também. E ela veio com... Uma base. Também, né? Essa base eu vou tirar. Não preciso. Não vou. Essa vai ficar na minha coleção. Porque ela é muito bonita. Oh, uau. Nossa, eu amo. Eu amo. Eu vou ter escrito Popmart aqui embaixo. Eu amei o flow dessa figure. É muito... Foi muito legal. Muito, muito fofa. Aqui está o cartão. Mais uma vez. Flying Up Stars. Mas é isso aí, pessoal. Então, essas são as três figures que eu comprei no Japão e eu já tinha aberto lá. Essas de trás são as da Blind Bag 2023 da Popmart que a gente vai abrir nos próximos vídeos. E eu tenho muito mais dessas Blind Boxes pra poder abrir. Porque, como eu falei, é a minha obsessão nova. Então, a gente vai ter muitos e muitos figures da Popmart pra nossa coleção a partir de agora. Deixa aí no comentário qual é o que você gostou, qual foi a sua favorita, se você já conhecia a Popmart ou não. E qualquer outra informação interessante também sobre outras Blind Boxes existentes. Quando a gente começa a colecionar, a gente não consegue parar. E por isso que eu fiz esse canal. Mas é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.